Como eu disse, os rolos já vem atrás aí, pra que não perca a umidade Pessoal da engenharia que tá começando aí, importante esses vídeos aí Pra ter uma noção de serviço As vezes é lá esse ali, fiscal da Goinfra Paraíba, Joado, operador da Patron Vou mostrar pra vocês ali que o solo lançado na base do Reaterra é diferente A hora que chegar lá o solo vai mudar Vamos acompanhar aqui que a gente ainda tá no 6 rolado ainda A hora que entrar no Lanterístico você vai ver a diferença da tonalidade Ela vai começar a entrar Daqui a 5 metros eu já entro no Lanterístico Vou acompanhar aqui pra ver a mudança da tonalidade A função desse rapaz é estar apresentando a umidade do material Pro operador Se tiver mais seco, se tiver muito molhado Aí ele vai lá pro operador regular Porque ele não tem essa visão aqui Os outros aí vem atrás Pra que não perca a umidade do material Aqui já começou a mudar a tonalidade Já é o Lanterístico, tá vendo? Já não tem aquilo com as carlinhos brancos no meio Estamos passando por cima do Reaterra nesse momento Veio que o material mudou Pediu pra baixar a umidade do material um pouco Esse que pediu aí é o Joab, é o patroleiro Conhece muito de umidade, hein? A umidade é a alma dessa alimentação Se ficar seco vai dar problema no futuro Se ficar molhado vai dar problema no futuro Vou apresentar a marca da recicladora pra vocês aí Deixa euERGO! Deixa euERGO! E INANGERLINE! E INANGERLINE! MOOOOO! O material mudou da água para o vinho Vou pegar um pouco na mão aqui para vocês verem Diferente daquele atrás, aquele atrás é muito mais arenoso Por isso foi colocado a areia para fazer essa correção O reateiro, estamos utilizando em cima do reateiro nesse exato momento Aqui era o búrreo, o búrreo paliativo que ele construiu Aqui já é o definitivo, está por cima dele nesse momento O reateiro, o búrreo paliativo que ele construiu O reateiro, o búrreo paliativo que ele construiu Jó, parou lá em cima porque faltou brita Mas já fez até 1.800 já, com a perna só Só de volta a mão amplia, para CCB, para o bairro da CCB, nós fizemos 3.30 km cheio Implantação Implantação, o máximo que ele trabalha até 8, foi 2.500, 2.200 Implantação, o máximo que ele continua Obrigado por assistir.